Fala meus amigos, estamos ao vivo aqui no Facebook, encontrei um lugar seguro para cortar cabelo, não é piada, não é piada isso aqui gente, infelizmente, encontrei um lugar seguro, acho que vocês podem imaginar né, onde eu estou aqui para cortar o cabelo, no ônibus, aqui no ônibus ó, vamos cortar, ô Giba, já que você não pode trabalhar com todos os protocolos de segurança, já que você não pode trabalhar tranquilamente, atendendo uma pessoa por dia, você corta meu cabelo aqui no ônibus aí, toca aí Giba, só corta direito hein meu, estamos aqui gente, aqui ó, dentro do ônibus, porque aqui não tem coronavírus, aqui está tranquilo, não tem coronavírus, aqui não precisa ter distanciamento social, aqui não tem álcool em gel, aqui é super tranquilo, segundo os nossos gestores, que não resolve esse problema, Giba, vamos conversar um pouquinho, há quanto tempo você é barbeiro? Há 30 anos, este ano eu faço 30 anos como profissional na área de cabelo, é a primeira vez que eu vivo uma crise desta, a ponto de chegar a praticamente quebrar né, ano passado foi péssimo, o ano passado eu passei o ano inteiro no vermelho, esse ano está pior ainda, é, é isso aí ó, estamos aqui no ônibus, porque nas estações da luz, terminal de ônibus, hoje o povo está aglomerado, pode né gestores, mas aí o cara que atende um cliente por hora, pode cortar isso aí, eu preciso cortar o cabelo Giba, vamos lá, vamos lá, vai cortar errado não hein mano, você é louco, corta direito meu cabelo aí, aqui é 30 anos eu corto até de olhos fechados, então tá bom, então corta direito aí, porque aqui Giba, se você for cortar no seu cabelo, no seu salão, a gente tem que fazer como se a gente estivesse numa boca de fumo, né, olhando, vendo se não vem fiscal, ah outro dia você falou que foi fiscal lá, você se sentiu como se estivesse numa biqueira né Giba? É, olha foi terrível, morri de medo, o cara queria meter uma multa de 10 mil reais, 10 pau uma multa galera, 10 pau uma multa, isso aqui não é piada não, eu estou fazendo isso aqui em protesto ao governador João Doria, eu estou cheio de conhecidos amigos quebrando, cheio de gente desesperada, cheio de gente passando fome, cheio de gente pra conta pra pagar, uma cabeleireira amiga minha me ligou, falou, Palumbo vem cortar o cabelo aqui comigo Palumbo, vem pra, já pega as contas e já manda pro governador pagar também, já manda pro, corta direito isso aí Giba, já manda pro governador pagar, isso que está acontecendo é um absurdo gente, é um absurdo, eu não nego a doença, já falei isso um milhão de vezes, tem que usar máscara, tem que usar todos os protocolos de segurança, tem que ter medição de temperatura, mas deixa o empresário trabalhar, pelo amor de Deus João Doria, o senhor não está salvando vidas João Doria, o senhor não está salvando vidas, o senhor está criando desemprego, depressão e fome, estamos aqui na cidade de São Paulo, vereador eleito, sem fundo partidário, sem dinheiro público, protestando contra essa política aí que está quebrando empresários de São Paulo inteiro, de São Paulo inteiro está quebrando empresários, ninguém aguentar mais, e aí Giba? Vamos embora, vamos continuar. Está difícil né Giba? Não. Ah, outra coisa. É difícil, João Doria, pra nós cabeleireiros, barbeiros. Quanto você paga de aluguel Giba? Dois mil reais. Dois mil reais né? Então as contas agora, como é que está fazendo pra pagar? Ah, está difícil viu, família está ajudando, amigos estão ajudando. É isso aí. Graças a você João Doria. Isso aqui não é piada não, isso aqui é triste pra caramba, porque é a realidade de centenas de milhares de pequenos e médios comerciantes, até grandes, que querem simplesmente trabalhar, querem simplesmente levar o dinheiro pra casa dignamente, não querem esmola não, não querem. E o senhor não, não resolve o problema da aglomeração no transporte público. Quem me acompanha sabe que eu estive várias vezes na Estação da Luz, fui pra cidade Tiradentes, fui pro Braz, andei de ônibus, de metrô, ônibus, só pra falar, cabe a prefeitura, que também não está colocando 100% da frota na rua, entendeu? Mas quem está fechando tudo é o governador João Doria, quem está ferrando tudo é o governador João Doria, que não resolve o problema do transporte público. Eu quero ver quebrar o meu argumento, eu quero ver quebrar o meu argumento, porque se resolver o problema do transporte público eu paro de falar, mas não resolve, não resolve. Outra coisa, que eu recebo muita reclamação, muita. Cadê a vacina dos motoristas e cobradores de ônibus? Não é verdade, meu amigo? Verdade. Cadê? Os caras passam mais de 10 horas aglomerados, governador. Cadê? E o dentista que fica com a boca aberta, paciente sem máscara? O paciente sem máscara, governador. E eles são da saúde, também não estão ali na prioridade, governador. Tenha santa paciência. Então está aqui o meu protesto. Vou acabar de cortar o cabelo em paz aqui, porque aqui ninguém pode punir. Aqui ninguém pode punir. Eu não estou no salão dele, não estou pagando nada. Então não vá me punir também, o cara, porque está cheio de gente aí fiscal da prefeitura do estado, cascando a multa nos outros. arrebentando os outros na multa. E isso não pode. Tá bom? Fiquem com Deus aí, galera. Só lembrando... Deus é conosco para falar, meu irmão. Só lembrando, Malumbo, que cortar cabelo também é prioridade. Eu nunca vi o senhor, João Dória, com o cabelo mal cortado, com o cabelo comprido, todo dia que o senhor está na televisão, com o cabelo arrumadinho. Quem corta o cabelo do senhor? O senhor vai no salão de cabeleireiro ou é na sua casa? A sua esposa também? É isso aí, Giba. É isso aqui, gente. É um micro empresário, que tem um salãozinho dele, que vive disso há décadas, há décadas, e que está passando necessidade. Está passando necessidade. Ninguém aguenta mais isso, viu, governador? Ninguém aguenta mais. Não quebre a minha cidade, que eu tanto amo, que é a cidade de São Paulo. Um abraço para vocês e Deus conosco sempre, galera. Quer falar mais uma coisa, Giba? Malumbo, quero agradecer. Que não é piada, não, viu? Primeiro, quero agradecer a Deus por me dar saúde, força, garra para enfrentar essa dificuldade, João Dória, que o senhor nos deixou motoristas, todos os empresários, restaurantes, todo mundo quebrando. Ô, Giba, sabe o que é triste, Giba? Você vai num restaurante, você tem a temperatura ferida, você tem protocolos de segurança, você tem distanciamento. E o cara não pode trabalhar. O nosso amigo, o Márcio, o dono da tifosa, ele me confidenciou que não entra 25 pessoas por dia, por dia. Enquanto isso, ônibus, metrô, trem, tudo aglomerado, governador. Tudo aglomerado, até a santa paciência. Então está aqui o nosso protesto, para ver se essa situação muda, porque o povo está desesperado. Certo, Giba? Certo. E Deus conosco. Deus conosco.